Salve galera do Clássico Planetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Lost e galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai continuar aqui com o modo história beleza, trouxe bastante coisas aqui sobre o jogo, já está num capítulo aí bem adiante beleza, então você está chegando através deste vídeo aqui na descrição, até pela playlist completa para você poder estar acompanhando as dicas aqui do jogo, e outra coisa que eu vou falar para vocês que logo de início, o jogo está forçando aqui agora eu estar completando as missões do modo história aqui se a gente clicar aqui, nível máximo alcançado, então está pedindo para a gente completar essa missão aqui para desbloquear aqui um novo nível, para passar para o level 30, na área de XP aqui por exemplo, eu não estou conseguindo mais pegar a experiência, então estou travado aqui, enquanto eu não fizer esta missão, beleza, uma dica muito importante aqui para vocês já sobre isso, e uma outra coisa que eu notei aqui, que a gente tem aqui o pacote do companheiro lendário e tudo mais, vamos ver aqui como é que a última vez a gente ganhou aqui, vamos jogar aqui grátis, opa, muito legal isso aqui, a sua recompensa foi enviada para a caixa de mensagens, isso aqui dá para a gente poder estar jogando uma vez, só que ela é paga né, pode ver que eu estou com 292, eles tem aqui, opa, é dois dias né, para poder estar rodando de novo tá, aqui o login diário e tudo mais, a gente já pegou aqui o que tinha, então bora lá para a missão tá galera, vou colocar aqui, ele já clica, já direciona a gente para poder estar indo lá, mano, e tem muita coisa para trazer para vocês aqui hein galera, mas tem muita coisa mesmo, os andares lá também, conversa aqui, vamos para conversa, superior, viagem, a gente vai ter que gastar aqui a energia, primeira vez que eu estou indo lá, não sei como está funcionando este mapa aqui depois da atualização, certo, então pode ver que a gente tem inimigos aqui, certo, vou pegar aqui, olha mano, que da hora da ilha, caraca, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, vamos ver aqui, eu tenho item quebrado, oh rapaz, eu ia ter feito uma picareta tá, mas não tem problema não, vamos aqui fazer a invasão deles, toma, vem com a arma aqui ó, vamos colocar essa arma aqui, beleza, vamos pegar essas coisas que a gente produz, ó, a amostra infectada, vamos pegar, claro, por que não, vamos lá, seguindo por aqui, tá pedindo ali né, deixa eu ver a setinha, vamos acompanhar a seta, sem fazer a eliminação desses monstros né, desses pisos aqui por enquanto, madeira da ilha, opa, ó, já tem ali um player, pra gente poder estar conversando né, o NPC, tá, fazer a eliminação deles aqui, pra não ficar atrapalhando a gente aqui, tá, ó, já é mais forte, tá vendo, não, ele é a mesma coisa que eu tô com a arma diferente, perceba, toma um ataque profundo, ele não contava, não esperava por essa, certo, e aqui mano, minha picareta ela tava nova mano, ah não, eu tô com dois machados, então vamos lá, segundo imediato, é, quem, quem está aí, vamos lá, um grito horrendo de um homem vem da cabine escura, ele se levanta lentamente com medo e desespero no olhar, uma pessoa viva, ótimo, o que houve com esse navio? porque todos os marujos estão agindo como macacos raivosos, nosso navio deve ter sido amaldiçoado, eles se transformaram do nada, mordendo, perseguindo e devorando todos, e não estavam transformados, eu era o segundo imediato desse navio, vocês podem me ajudar na sala da administração? alguém ainda pode estar vivo lá, caso contrário, você sabe o que fazer, eita nois, que isso, o louco meu, meu cara aqui ó, é um loucate, toma, corre não mano, corre não, corre não, oxe, é um npc, né, um put, vamos ver aqui o que ele tem aqui pra pegar pra gente, ó, beleza, vamos pegar, o que que é isso aqui? ah, mano, mudou, dá pra gente poder estar abrindo o inventário, certo, ou pegando as coisas daqui, pode a gente acompanha, linho, pega, tem que clicar duas vezes agora pra pegar, mano, poxa, vi, tem que fazer ajuda, mas é, ah, isso aqui dá pra gente poder, vamos ver, eu tenho item quebrado, machado de pedra, ah, é o seguinte, tá, duas madeiras, é preciso de uma picareta, aqui quebra muito rápido, quebra muito rápido as coisas aqui, tá, vamos lá, fechando, vamos continuar aqui, tem um baú aqui pra explorar, né, aqui ó, tem os lutezinhos, e, ó, mudou bastante coisa aqui, mas eu quero pegar, eu quero pegar tudo isso aqui, acho que a gente precisa de, dessa, dessa chave, essa chave a gente compra, não é muito interessante, por enquanto isso daqui não, vamos pegar só essas recompensas, e ter uma mochilinha aqui maior, opa, vou mexer na nossa vida, pra cá, isso aqui ele enche, opa, esse aqui ó, oh, rapaz, mano, não tô gostando desse negócio aqui, oh, rapaz, tá me incomodando, hein, vamos colocar pra cá, isso aqui pra tá enchendo a nossa vida, deixa assim por enquanto, certo, Continuar aqui seguindo a seta Fazer eliminação desses zumbis aqui Por enquanto não, tá? Aqui, ó, vamos pra cá Beleza, já saiu um Marujo correndo ali, ó Caraca, ele é forte, mano Se liga Eu acho que eu vou colocar uma outra arma, tá, galera? Vou colocar uma outra arma Que essa daqui ele tá muito fraquinho aqui já, hein Aquele forrete lá Missão completa, recompensa, ok Vou colocar esse aqui, ó Eita, vai, tem que evoluir o personagem aqui, meu irmão Lusa tá dura, perfeito, muito bom Pegar as recompensas, Claire é corajosa Tá na frente já, Marujo Mutante E meu irmão, vai tomar só uma, toma Eita Coloca a Claire, tá Pisei em algo Claire pega um pedaço de papel rasgado no chão Diz que o motor parou de funcionar por dois dias Estamos totalmente presos Cada vez mais pessoas estão se transformando em bestas selvagens E mais, o segundo imediato nos trancou em uma sala Então não há saída Não sei por quanto tempo essa cabine pode me proteger daqueles monstros Tá, acho que ele não sobreviveu Bandit Dark Tá, então falei com o segundo imediato A gente tem que voltar lá Uma carta lá falando que ele prendeu todo mundo, né Ver aqui a recompensa Coideiro, o único ruim aqui Que a gente não tá É, digamos Ganhando XP, né mano Eu tô fazendo esse barato aqui Por isso que eu falo que você tem que fazer logo essas missões aqui Porque eu tava completando Vendo os baratos do acampamento Arrumando as coisas lá Fazendo PVP os baratos Faro, mano E esqueci das missões Não é que esqueci, né mano Deixei pra gravar, né Essas missões aqui Alguém vivo? Nós os livramos da dor Foi você que os condenou a esse destino Não sobrou ninguém Mas se eu não tivesse trancado a porta Mais pessoas teriam morrido O que você está falando? Olha em volta Não há ninguém vivo Foi tudo minha culpa, admito Mas você pode pegar algo no depósito para mim Preciso espiar meus pecados Tá, esse cara também eu suspeito Essa missão aqui Tá E a gente tá obedecendo ele Porque ele é o único vivo, digamos, né Mas a gente tem que vir pra cá Vamos abrir Ele vem correndo Ah, esses zumbis aqui eu acho que é fraco Só aquele lá que era forte, tá Vou colocar aqui Poxa, ele viu a gente Do nada, mano E nada, mano Olha lá, ó Ele é forte sim Toma Vamos usar essa lança aqui Perfeito Já foi feita a eliminação dele A gente vai continuar Pega, pega tudo Acáxa aí, meu irmão Barujo Mutante Também é ele Ah, mano Eu queria que só viesse ele Só, velho Nossa, veio um outro boss lá Deixa eu Certo Pronto Eu tenho item quebrado Sapatos Caraca, mano Quebrou minha roupa, velho Toma Toma Paralisei ele Eita, mas não, não, não Que isso Que foi que ele fez ali Nossa Que susto, mano Eu vou de arma aqui Agora eu vou precisar Uma retona aqui Ví que o barato Ele era facinho Mas ele me assustou, viu Não vou mentir, não Ele me assustou Deixou muito aqui Deve ter usado adaptadura, tá Pensei que Eu tenho um outro mais Mais fraco em casa Ah, falando isso Cadê o Rango Ele vai ter pegado o Rango Pra ver junto comigo Tá Aqui eu vou precisar dos recursos Pra tá reparando Não tenho eles aqui comigo Até tenho Faltou um trapo, hein Caraca Olha minha roupa, mano Eles estouraram minha roupa, cara Vou voltar Ah, não tem problema não Qualquer coisa eu volto pra base E reparo a roupa, tá Continuar agora A gente tem que falar com ele de novo Ué, cadê ele? Missão completa Fale com a Claire Ué Até eu não entendi O que? Ele se matou? Claire caminha lentamente Até o cadáver do homem E vê um papel cuidadosamente dobrado E algo que parece ser Um cartão de acesso O que a nota diz? Obrigado por libertar Minha tripulação Sinto muito por não cumprir Minha promessa Mas não consigo encarar o fato De que sou parcialmente Responsável pela morte dele Se vocês encontraram Meu biscoito escondido Não tem muita comida Restante no navio Então quero usá-lo Para ajudar Sobreviventes O capitão está preso Na sala de descanso Não sei porque Vocês estão no navio Mas se ele ainda estiver vivo Pode nos contar O que vocês desejam saber Tá? Vamos atrás do capitão Na sala de descanso Claire Vamos lá Mano Esse jogo é muito incrível E até coincidência Que eu acabei de terminar Acabei recentemente Todas as séries de Lost Tá? Mano Esse jogo é nitidamente Inspirado pela série Lost Mano Não Opa Tem um zumbi vindo pra cá É um carinha É fortemente inspirado em Lost Mano Não tem outra Né mano? Olha Eles estão vindo pra cá Eu vou chamar ele aqui Na xinxa Toma E eu terminei a série Oh rapaz Sabe quando você fica? Toma Caramba Acabou Tal Aí vem E surge Esse jogo aqui Muito bom Foi que nem quando eu terminei Mano Eles quebram a roupa Muito rápido Tá? Olha Foi que nem quando eu terminei A série toda De Vikings Eu terminei a série E saiu o jogo Né Frostborn Mano Então é Toma Aqui nem compensa Vim com roupa Então Mano Ela vai quebrar toda Pelo que eu tô vendo Tá Começou Não sei Vamos ver Continuar por aqui Agachar Tá Ah mano Eles tem um dano Contínuo ali Ó Tente marujo Não precisa Pra determinação Dele não Tá Tem um carinha ali Olha lá Filmezinho Hein Ó capitão Doido A Claire Tá ali Ah não Tá trancada Da porta Tá ok Então Tá vendo Isso também Né Vamos ver Aquele fio Sai daquela Sala E leva A sala De controle Tá Ok Vamos lá Vai ter que fazer Eliminação Aqui Será Ah Tente marujo Vamos ver Vamos ver Conseguimos Mexer Sem chamar Atenção De zumbi Perfeito A sala A sala Abriu Agora a gente Tem que entrar Ó capitão Ali Ó Eu acho que a gente Nem precisa fazer Eliminação A gente tem aqui Não Isso fica muito Difícil Conversando Sempre falei Como capitão Minha tripulação Deve tanto a eles Como posso Continuar vivendo O que a gente Tem que fazer Agora É Entre no bar É aqui É aqui Opa Vamos entrar no bar Ó Vou ter que falar Com o capitão De novo Cadê Não consigo esperar Mais Não ouço Falar da equipe De pesquisa Desde que desembarcaram Monstros Todos viraram Monstros Espere Eu Quem sou eu Você é o capitão Você viu uma moça De cabelo escuro Em um suéter vermelho Capitão Isso mesmo Sou o capitão Vocês são a equipe De resgate Claro que não Pode nos dizer O que aconteceu aqui Minha cabeça está doendo Preciso de analgésicos Beleza Então agora Tem a missão Pra gente poder Estar fazendo aqui Onde que está Ah Falar com a Claire Certo Então vamos clicar aqui Tem algo errado Com o capitão Vamos atrás De analgésicos Logo Preciso perguntar A ele Sobre a Jane Beleza Peraí Encontrei alguns analgésicos Agora está certinho Aqui Tá Eu não preciso A sua determinação Desses Precisos aqui não Tá Vou andar Aqui tranquilamente Opa É aqui Que está me pedindo Para eu entrar Vamos levantar É ali dentro Ele demora muito Para se agachar Será que vai vir a gente Nem viu Tá Olha lá Muito bom Conseguimos os analgésicos Pega tudo E rapaz Levantei sem querer Mas acontece Nas melhores ocasiões Só que ele vai se arrepender De Tipo Né Ah Ele só vai se arrepender de Espera Tem alguém aqui Agora me barrando Que não tinha antes Marujo mutante Tem alguém aqui Me barrando Será que consigo Passar por ele Consegui passar Tá galera Parece que tinha Zumbis Que não tinha Antes Agora no caminho E tem um boss Ali agora Também Tem agora Um boss Aqui Mutante Enxada Tá Vamos ver Se a gente consegue Mano Tô vendo Aqui Mano Tô vendo Isso daqui Já Vai dar ruim Eu pensei que Tivesse morrido Porque estou aqui Foi tudo um sonho Trouxemos um remédio Capitão Tô morrendo de fome Se tivesse Casuar Grelhado Aqui Não força Capitão Que tal nos contar O que houve Neste lugar Vamos pegar O que ele deseja Ele ainda está Meio fora de piso Ah mano Tá sério mano Eu vou ter que fazer isso O cara Quer uma carne Cozida Para Tem outro Tripulante Ali Tem outro Tripulante O esquema Pelo que eu vi A gente anda Agachadinho Aqui Aprendiz De cozinha E tem um boss Aqui Cara Coziante Mutante Ai meu pai Amado Ai meu pai Amado Tem um boss Você atravessou o oceano Para chegar aqui Passou por aqueles tubarões rochas Caminhando até o banco de areia Melhor ainda Aqueles casuários não são fáceis de lidar A propósito Sou o chefe aprendiz Deste navio Na verdade Matamos muitos casuários no caminho Nossa Você pode conseguir a carne de casuário Para mim Deve ter bastante no banco de areia Ah Vamos aceitar a missão Tá Então tem outra missão Aqui E agora É A gente tem que derrotar O cozinheiro mutante Ele nem Ele nem era o boss Né Se for por sinal Ó O boss Tá lá atrás Agora Vixe Maria Só que é o seguinte Deixa então Tomar uma água aqui Beleza Toma uma água aí Beleza Vou tacar logo um granadão nele Ó Pera Deixa aquele amigo dele vir aqui Perfeito Toma Nossa mano Ele é forte Cara Eu tô Pelejando Toma Bate Toma Não Já era Encontre casuário Grelhado no caminho Ele é forte Mano Eu tô sem uniforme aqui ainda Vai pegando pra grupo Beleza Vamos usar Encheu a vida Perfeito Lá na cozinha Esse carinha de ventre ali Não vê a gente Perfeito Ok Quero tudo E o casuá Grelhado Outro carinha A gente tem que Esvaziar aqui O inventário Deixa eu excluir Esse aqui Ok Vamos lá Agora pegar o O Perfeito Pegamos Deu os grelhados Para o capitão A gente tem uma nova missão Ali pra cumprir também Por enquanto A gente não vai Se desviar Ali do Nosso Nosso Objetivo inicial Maluca Essa missão é longa Se eu soubesse Eu tinha até Dividido o vídeo em dois Perfeito Toma Nossa Vamos com as horas Grelhado Lembra-me do jantar Até páscoa em casa Já chega Pode me dizer Por favor Você viu a moça De cabelo escuro E suéter vermelho Moça Tipo mulher Não vejo uma dessas Há muito tempo O que houve com esse navio Alguém enviou o sinal Recentemente Era uma missão Para escoltar uma equipe De pesquisadores Até aqui Depois que eles Desembarcaram Uma fumaça estranha Envolveu o navio E transformou a maioria Da tripulação em monstros Estou preso neste lugar O engenheiro-chefe Deve ter sido Quem enviou o sinal Ele deve estar No covete inferior Enquanto A mulher Não vi nenhuma Neste navio Tá Não podemos deixar A Jane sozinha aqui Vamos encontrá-la Ok Então tem uma nova missão aqui Limpe o piso 7 Da Agora a gente vai ter que Ah agora aqui Nossa Piso 7 Cara Estou no Agora Agora ferrou Vamos ver aqui Região Aniquilação Ixi A gente precisa Eu preciso matar Este mutante Aqui Tá Poder Eu acho que não vai dar Para ir lá agora não Desde que eu estou aqui É não dá para a gente Ir lá agora não Tá galera Então Agora as próximas missões Aqui eu vou ter que limpar Fiz o quarto andar Vou ter que fazer o quinto O sexto Para poder estar liberando Aqui as missões E eu poder estar Continuando Tá Então A missão M19 Pelo menos aqui Agora eu acho que Eu já consigo estar Evoluindo o XP Eu estou travado Por enquanto E tem outra missão Ali que a gente recebeu Deixa eu ver Criança de madeira Tem outra missão aqui Que não está aparecendo Deixa eu ver Pronto Recebido Caçada de titã Perfeito Tá galera Então ó A gente vai ter que ficar aqui Vamos voltar agora Para o É mano Vou ter que voltar Para a base agora Vamos lá Vou colocar aqui Para voltar para a base Perfeito Cheguei aqui na base E agora Para poder estar Concluindo essa missão Vou ter que fazer a ninhada Então como o vídeo Está bem longo Vamos preparar aqui Arrumar minhas roupas E tudo mais Para poder estar fazendo A eliminação Desse gigante frenético Aqui Vou evoluir também Um pouco o personagem Esse carinha aqui Ele é bem legal De você estar fazendo A eliminação dele Eu vou Eu vou ver se eu consigo Uma forma bem fácil Aqui para poder estar Trazendo para vocês Tem um andar 6 também E depois a gente vai liberando mais Aqui Então a gente vai trazer Esse conteúdo aqui O quanto antes Para vocês Beleza Então se você está chegando Através deste vídeo Já se inscreva Seja bem-vindo E marque também As notificações Se você gostou E apoia Essa série aqui no canal E desejo que eu continue Trazendo mais vídeos Aqui para vocês Deixe seu likezão No vídeo Que é muito importante No engajamento Do canal Beleza Então tamo junto Um grande abraço E fui Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço